Netinho, Netinho Brito O meu jeitinho, tô de fazer, não só de falar E quer saber que eu tenho pra lidar E vai fazer você delirar E tem sabor de queijo com docinho O meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, mineiro faz Vem provar se amarrar Eu não tenho culpa de comer quietinho Do meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida, vem do meu jeitinho Tô de fazer, não só de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho Do meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida, vem do meu jeitinho Tô de fazer, não só de falar E quer saber que eu tenho pra lidar E vai fazer você delirar E tem sabor de queijo com docinho O meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, mineiro faz Vem provar se amarrar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, mineiro faz Vem provar se amarrar O ai, o ai Não tem como duvidar Faz, faz Vem provar se amarrar Netinho, Netinho Brito Só Deus sabe quantas vezes Chorei por você Sozinho nas noites escuras E a pé na estrada Às vezes te ouvir e eu não tinha Onde me esconder Tremia de frio e de fome Tremia de frio e de fome Com a roupa molhada Depois de alguns anos Você se casou Eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci De longe eu vim a pedir Pra você me querer Mas meu pedido de amor De nada valia Mas uma viagem perdida Jorando eu marcava Na lembrança da minha mente Que eu nunca esquecia Depois de alguns anos Você se casou Eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Netinho, Netinho Brito Onde andará você? Como eu gostaria Meu benzinho de te ver Onde andará você? Venham logo Sinal de saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só Pensar em ti Venham logo Sinal de saudade Eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria Como eu gostaria Como eu gostaria Meu benzinho de te ver Onde andará você? Venham logo Sinal de saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só A minha vida é só Pensar em ti Venham logo Sinal de saudade Eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria Meu benzinho de te ver Onde andará você? Venham logo Sinal de saudade Eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria Meu benzinho de te ver Onde andará você? Venham logo Sinal de saudade Eu vou morrer Meu benzinho de te ver Netinho Netinho Grito Eu venho humildemente De uma cidade do interior Voltando passo por passo O chão que a sorte traçou Traga saudade no peito E uma dor no coração Que aos poucos Virou canção Deixa o tempo correr Deixa a vida passar A noite a lua, menina Vem me namorar Deixa o tempo correr Deixa a vida passar A noite a lua, menina Vem me namorar Não me queixo desta vida Apesar de viver só A estrada é comprida Um amor seria pior Pode ser que alguém me siga Pode ser que alguém me siga E depois queira voltar Isso só vai complicar Deixa o tempo correr Deixa a vida passar Deixa a vida passar A noite a lua, menina Vem me namorar Deixa o tempo correr Deixa a vida passar A noite a lua, menina Vem me namorar Essa estrada que hoje sigo É uma continuação Daquela estrada velha Que me trouxe do sertão Quando estiver cansado Pegarei ela pra trás E volto pra morrer Em paz Deixa o tempo correr Deixa a vida passar A noite a lua, menina Vem me namorar Deixa o tempo correr Deixa a vida passar A noite a lua, menina Vem me namorar A noite a lua, menina 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 A noite a lua, menina